E aí galera, mais um vídeo aqui no Mundo de Bob, esse vídeo vai ser super rápido, super curtinho e eu só queria mostrar o que eu tenho parado em casa ainda para vender assim que eu conseguir vender esse eu vou comprar outro shape, vou comprar rolamentos para fazer os próximos vídeos, então quem quiser rodinha ou algumas outras peças essas são as minhas últimas rodas, eu vendi bastante roda nesses últimos dois meses foi muito bacana, todas as rodas são zeras novinhas, eu só tenho mais um parzinho de truque da Velox é o último par que eu tenho e vou vender o meu shape da Loaded então o meu shape da Overland está oficialmente à venda se você está afim de comprar alguma dessas peças, entrem na minha página do Facebook está escrito aqui na descrição desse vídeo, beleza? então eu vou mostrar para vocês rapidinho o que eu tenho ó, esse é o shape da Overland eu usei ele, sei lá, umas oito vezes no máximo porque eu estou vendendo, o shape está perfeito, não sofreu nenhum tipo de dano porém, por incrível que pareça, o shape é muito leve para mim sim, isso é possível, porque eu estou acostumado com shapes muito mais pesados então nem um shoved, eu consigo fazer direito nesse shape por que o shape não permite? porque é muito leve, eu não estou acostumado eu consegui fazer o olho, eu percebi um cara lá no parque, ele jogou um flip muito louco então cara, o shape, para quem gosta de manobra esse é o shape para você extremamente leve nose e tail um pouco de concave a lixa está perfeita a única coisinha que tem foi esta marca aqui não sei se vai aparecer bem, tem uma marquinha ali embaixo que foi de quando eu fiz a manobra do vídeo que eu mostro, o review desse shape quando eu fiz aquela manobra, acabei fazendo essa marca tá? além disso, o shape está zero e é isso aí então, se você quer um shape de manobra da Loaded falar que é semi novo é meio sacanagem porque basicamente é novo vou lá na minha página do facebook e confira o preço agora eu vou falar com vocês sobre as rodas rapidinho vamos começar daqui para lá tá bom? esta aqui é a rodinha Sativa é uma rodinha nacional o tamanho e a dureza dele é comparável com a Durian da Orangatã então ele é 86A uma rodinha bacana para o slide eu estou testando um jogo dessa roda ele está durando legal até então a roda se ativa e está disponível aqui para vocês Moronga laranja center set muito bacana para slides também para rolês, para os passeios para slide ele segura um pouquinho a mais quando você pega uma rodinha laranja da Orangatã você pensa puta, mas é mais macia só que ela é 80A você consegue dar o slide de boa você só vai ter que aplicar um pouquinho mais de força para você que gosta de speed, downhill quer que o long colhe no chão que ele não escape na curva de jeito nenhum essa rodinha é para você em hit 75mm zero bala lembre-se quem pegar essa rodinha é muito difícil dar slide com essa roda isso aqui é para velocidade tenho aqui duas kilmers uma roxinha uma laranja cara, essas rodinhas são lindas lindas mesmo eu não tive o prazer de usar essa linha ainda eles estão center set a kimber é muito bom para passeio ele é bom para slide a roxinha é um pouco mais dura que a laranja mas é possível fazer com as duas ele é center set então se você começar a comer a roda errada é só você virar a roda e colocar de novo no long e é uma rodinha muito boa muito bacana e por último e é o único que eu tenho dois jogos é estímulos amarela então rodinha para slide cara essa é a roda ela dura muito ela é macia para slide ela é mais dura da orangatã não recomendo para quem estiver fazendo downhill porque a rodinha pode escapar numa curva mas para rolê normal para freestyle cara vai com essa rodinha aqui que é muito boa e que nem eu falei é o meu último parzinho aqui da marca Belox está em embalagem ainda vendi legal também esse truque por enquanto eu não tive nenhuma reclamação nem dos inscritos para que eu vendi nem das minhas amigas que também tem este truque então parece que é um truque muito bacaninha pelo preço então galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês estiverem procurando uma rodinha da orangatã por um preço acessível essas são as rodinhas tem o shape tem o truque é isso aí gente até a próxima então vamos lá Obrigado.